Vindo aqui para o Brasil, dá uma olhada. Vindo aqui para o Brasil. Eu tenho a segurança de ficar fazendo essa bagunça no avião. Eu sou a maior medrosa no avião. Eu fico igual uma estátua. Pode acontecer o que for, eu não me mexo. O cara está batendo. Parabéns, Penhoró. Já fez seu show. Deu para ver um pedacinho do Matheus Babi ali, né? Ex-jogador do Botafogo que está vindo. Tem vários ex-jogadores. Os jogadores são abusados. Eu acho que é legal isso. Quando ganharam do Flamengo no Maracanã, deixaram o vestiário, a ESPN Brasil que mostrou essa imagem, com o som no último volume, com o peito estufado. E eu acho que faz parte mesmo, cara. Os jogadores têm que acreditar, têm que botar uma marra, alguma marra. E a diretoria do Peharol também acredita muito, tá? Porque vieram aqui, levaram o Damien Soares, que era o lateral direito titular do Botafogo, com certeza ali numa conversa, passando muito pela Libertadores. O Botafogo é que reteve até o último minuto ali a documentação e fez o negócio só depois do fim da janela. Até pensando na Libertadores, o Botafogo não armaria um adversário. Hoje estariam medindo forças. Então, acho que a diretoria do Peharol também acredita que é uma grande oportunidade. Não é sempre que se chega a uma semifinal, por mais que reconheça o favoritismo do outro lado, e acho que tem um pouco de verdade naquilo, apesar de ser estratégia também, Peharol está ilusionado, como se diz em língua espanhola. Os caras acreditam que dá. E dá. Tiraram o Flamengo, que era o grande favorito, aguentaram firme e passaram. O senhor Arthur Jorge tem um plano. O senhor Arthur Jorge tem um plano.